Eu queria agradecer a presença de todos e, principalmente, agradecer a presença da professora Cristina Barbosa para essa conversa na galeria sobre fotografia e ciência na obra de Marco Ferrez. A professora Cristina Barbosa é fundamental nesse projeto expositivo, curatorial, colaborou com o nosso catálogo e, mais do que isso, trouxe um olhar sobre uma dimensão da atividade de Marco Ferrez, presente na sua trajetória e no seu arquivo também, associada à sua relação com a ciência, mas trouxe uma perspectiva muito estruturada a partir de seus trabalhos no Museu de Astronomia, nas pesquisas relacionadas à história da ciência. A Cristina foi presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência entre 2016 e 2018 e tem trabalhos fundamentais em relação à astronomia, à história da astronomia no Brasil e a diversas dimensões da ciência. é professora e pesquisadora no Museu de Astronomia, que é um museu fundamental em relação à história da ciência, mas também no campo da museologia como um todo, no campo da pesquisa aplicada à história da ciência, mas também no campo da conservação e da preservação do patrimônio cultural, particularmente no campo da preservação também dos arquivos de ciência. E nesse caso específico de Marco Ferrez, isso é extremamente relevante, porque o Ferrez é um fotógrafo de 50 anos de atividade, mas que logo no início da sua carreira já estabelece uma relação com as ciências mais definitiva em sua trajetória. E essa relação se dá em 1875, quando ele é nomeado fotógrafo oficial da Comissão Geológica do Império do Brasil. Isso é um momento, seu início de carreira, ele iniciou o seu estabelecimento aqui no Rio de Janeiro em 1867, atuou em várias frentes, mas sempre como um fotógrafo comissionado, trabalhando com a Marinha Imperial, trabalhando com vistas urbanas, com paisagens. Em 75, já no primeiro semestre, ele viaja no segundo semestre com a Comissão Geológica, mas evidentemente já a partir do primeiro semestre já está se preparando para esse grande projeto de documentação científica, numa expedição de caráter científico, mas muito associada à ideia das surveys geológicas norte-americanas, quer dizer, um pouco da exploração do território, do mapeamento, do ponto de vista científico, de aspectos geológicos, mas também ligados à agricultura. É um projeto ambicioso em várias dimensões, capitaneado por Charles Frederick Hart, um canadense naturalizado norte-americano, e com um corpo de geólogos botânicos norte-americanos bastante significativo. E Ferrez, como fotógrafo oficial da Comissão, fotografa principalmente no segundo semestre de 75, em 1876 e produz uma documentação fundamental que foi depois direcionada para o Museu Nacional e que, infelizmente, se perdeu na sua maior parte com o incêndio de 2018. Entretanto, quer dizer, o legado fotográfico desse período do Ferrez permaneceu em parte no seu próprio acervo, que hoje está no Instituto Moreira Salles, a coleção Gilberto Ferrez. Então, negativos, imagens avulsas, enfim, permaneceu na forma de dois álbuns que fazem parte do acervo do Museu Gete, em Los Angeles, que são os dois álbuns da Comissão Geológica, dois volumes, cerca de 175 imagens, os quais estão integralmente representados ali eletronicamente, estão integralmente disponíveis online para download em alta resolução por qualquer um de vocês. Essa projeção, esse conteúdo eletrônico que está publicado no catálogo, é tudo fruto de acesso aberto, disponibilizado do conteúdo digital. Portanto, se qualquer um de vocês quiser fazer um facsímile dos álbuns, é só baixar os arquivos e publicá-lo. Esse será sempre uma boa contribuição. E é um conteúdo, portanto, absolutamente hoje disponível na sua forma digital, mas com grande qualidade. E esse conteúdo, portanto, é importante e, ao mesmo tempo, há um pequeno conteúdo no monitor aqui de lantern slides, de imagens de projeção, que vem do Smithsonian, fruto do arquivo de outro dos geólogos, o Richard Rathborn. E, portanto, é um conjunto bastante interessante de imagens, mas particularmente interessante também porque são as reproduções digitais dos diapositivos, das fotografias utilizadas em lanternas mágicas, como aquela ali, utilizadas em projeções como essa, já durante o período da Comissão Geológica, já no Museu Nacional também, naquele período, em conferências públicas como essa. Quer dizer, essa projeção aqui cumpre também um pouco o papel que a gente compreenda que, em 1875, nesse período, o Charles Rath, o diretor, fazia conferências projetando imagens. Se me perguntarem a dimensão, eu não saberia dizer, mas não haveria nenhuma dificuldade de uma projeção dessa dimensão em uma sala para 40, 50 pessoas. A viva voz. A única diferença é que nós não teríamos a Laura Liuzzi gravando aqui em vídeo a nossa conversa. Mas, de resto, poderíamos estar em 1875 com projeção, com imagens fotográficas, com ciência, com uma série de questões. Enfim, então, essa é uma introdução que eu gostaria de fazer. Existem inúmeras dimensões ligadas à ciência, à fotografia, à astronomia, que são absolutamente relevantes. E aí eu gostaria de passar. Então, para a Cristina, é agradecer pela presença. Obrigada. Queria agradecer ao Sérgio Burger pelo convite, à equipe toda aqui do Instituto Moreira Salles, também de São Paulo, pelo profissionalismo, enfim, pela acolhida sempre simpática, vocês que estão aqui presentes. Então, como o Sérgio falou, o meu olhar aqui vai ser, sobretudo, de uma historiadora, uma historiadora das ciências e com esse desvio, com esse viés para a astronomia. Você estava falando agora, eu me lembrei, o Aragó, na verdade, ele fez um anúncio, isso que é dado como marco inicial na história da fotografia, em 1839, porque ele era o secretário secretário-geral da Academia de Ciências de Paris. Então, para a fotografia se legitimar como uma invenção, ela já precisou passar por esse crivo, o crivo da ciência, quer dizer, o carimbo oficial da Academia de Ciências de Paris, dizendo que aquilo era uma invenção que funcionava, que podia ser, que aquela forma de fixar as imagens podia ser reproduzida, que eram imagens mesmo, que não era fake, que a técnica era legítima. Aquele carimbo foi fundamental para esse trabalho da Guerre ter sido considerado e consagrado como um marco inicial na história da fotografia, porque houve outros. É o caso, por exemplo, do Hercule Forrance e do Talbot, na Inglaterra, que mais ou menos na mesma época estão fazendo as mesmas experiências de fixar a luz usando aquela câmera, com substâncias químicas para ver se fixavam a imagem, mas que não tiveram esse selo consagrador. Então, enfim, não entraram para a história oficial da fotografia, digamos assim. E me ocorreu isso, que o Arago era astrônomo e mais ou menos nessa mesma época ele faz o anúncio de outras invenções, como o telégrafo, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria sublinhar aqui, nessa contextualização desse período. Esse é o momento, esses 50 anos que o Ferreira percorre, fazendo trabalhos em fotografia, fotografando o Brasil, são 50 anos que são marcados por um período de modernização, de modernização material, sobretudo, de cientificismo, de crença, isso que a gente hoje em dia está perdendo um pouco, de crença na ciência, de crença que a ciência vai resolver os problemas sociais, econômicos, enfim. E vai trazer desenvolvimento não só econômico, mas também desenvolvimento social, moral, do ponto de vista humano, etc. Esses homens acreditavam nisso. O Ferreira acreditava nisso. Então, essa sala aqui, ela é até feliz, a gente está aqui nessa sala, que é a sala mais propriamente ligada à fotografia e ciência em Ferreira, porque é a sala que está onde estão exibidas principalmente as fotos da Comissão Geológica do Brasil, mas o viés cientificista e essa crença na modernidade, esse espírito, está presente no Ferreira e vai estar presente nas suas fotografias, em todas as salas. Eu vou falando assim, vocês vão, muita coisa para falar, vocês vão me interrompendo, fazendo perguntas que até me ajudam na minha narrativa. O Brasil está vivendo também isso. Então, o que caracteriza esse momento? A construção de ferrovias, e o Ferreira vai retratar essas ferrovias. Vocês reparem que ele não fotografa uma estrada de ferro de uma forma romântica, romantizada, os trilhos. Está sempre retratando, registrando o quê? As obras de construção das ferrovias. Tem sempre uma presença humana ali, trabalhando, colocando os trilhos. É a construção de pontes. São os grandes desafios da engenharia civil brasileira na época. A abertura de grandes túneis. No caso, por exemplo, da modernização urbana, a construção do grande reservatório, a modernização de água, de abastecimento de água, ou dos portos. Então, é isso que a gente vai ver nas fotografias do Ferreira. No Brasil, esse momento é um momento que a gente, particularmente a década de 1870, que a gente considera como um momento-chave de institucionalização das ciências. Quer dizer, não é que não houvessem instituições científicas antes dessa data. Mas, particularmente, na década de 1870, várias instituições científicas são criadas, novas. Outras que já existiam são modernizadas. É o caso, por exemplo, do observatório. O Imperial Observatório foi criado em 1827, mais ou menos na mesma época que outros observatórios estão sendo criados na América do Sul, na medida em que os países vão ficando independentes, as nações vão ficando independentes, elas vão criando as suas instituições-chave, o observatório é uma delas. Mas ele passa por uma grande modernização na década de 70, mais especificamente em 1871. E a trajetória profissional do Ferreira está muito ligada à história do observatório e, particularmente, a dois de seus diretores, ao Luiz Cruz e ao Henrique Morizzi. Mas já com o Lier, o Emanuel Lier, que é o responsável por essa modernização, a gente sabe que o Ferreira tem algum contato com ele porque ele fez fotografias dos instrumentos do observatório. Quer dizer, o Emanuel Lier era francês, assim como o Ferreira, embora ele não fosse francês nascido lá, mas, enfim, era da colônia francesa aqui no Brasil. E ele, então, é chamado a fazer o registro dos instrumentos, registro fotográfico dos instrumentos do observatório, que o Lier é quem traz da França quando ele se empenha nessa modernização do observatório. Então, tem fotografias, por exemplo, a gente sabe do Ferreira, que o Ferreira fez do Altazimut, que é um instrumento que o Lier projetou, um instrumento lindo de observação astronômica que o Lier projetou e que foi construído, inclusive, nas oficinas aqui no Brasil e recebeu o prêmio na Exposição Internacional de Viena em 1873. Depois eu vou comentar sobre as relações do Ferreira com o Luiz Cruz e com o Henrique Morizzi, que são os outros diretores do observatório. Mas, voltando às instituições, a Comissão Geológica do Brasil, ela foi criada em 1975, a Escola Politécnica, já havia Escola de Engenharia já, mas era militar. Então, é em 1974 que o ensino militar do civil, a separação acontece. Então, a Escola Politécnica é de 1874, que é ancestral da Escola de Engenharia aqui da UFRJ. E o próprio Museu Nacional, que foi criado quando o Dom, ironicamente, em 2018, faria 200 anos, foi criado quando o Dom João VI desembarcou aqui, ele sofre uma grande remodelação na década de 1870, quando assume a direção Ladislau Neto. E é, inclusive, essa remodelação, abre novas sessões, é aberta uma sessão de antropologia, arqueologia e etnografia, que é o que vai receber uma parte desse material, inclusive da Comissão Geológica do Brasil, patrocina essas conferências públicas, no Museu Nacional, as chamadas conferências públicas da glória, em que o próprio imperador participava. E que eram, assim, ilustradas, às vezes, com diapositivos, enfim, isso é um pouco mais adiante. Então, é um momento de institucionalização, como eu falei, é um momento de institucionalização das ciências, e o Ferreira vai participar disso na medida em que, bom, ele já tinha, né, a sua própria oficina, vai ter sempre, né, ele era um fotógrafo profissional, mas ele vai ser contratado tanto em comissões, né, de construção de estrada de ferro para registrar essas obras públicas, como o primeiro grande trabalho dele é a participação, a contratação para participar na Comissão Geológica do Brasil. O Sérgio já falou um pouco, né, essa comissão, ela tinha o objetivo, ela foi formada por mais ou menos umas 10 pessoas, né, o Ferreira era o fotógrafo oficial, isso não era uma coisa inédita, quer dizer, antes, as expedições naturalistas que, desde o início do século, estão percorrendo o Brasil, o próprio Erquil e Florence ele era ilustrador da expedição Langsdorf, né, na década de 1820. Essas expedições sempre se faziam acompanhar de um pintor, né, que era justamente para registrar não só os objetos, o pitoresco do Brasil, enfim, os animais, a botânica, a mineralogia, as próprias paisagens, né, muito no espírito de uma ciência, a gente diria uma ciência, isso mais no início do século XIX, né, uma ciência mais holística, né, que é uma ciência, na verdade, ramboltiana, né, sob a inspiração do rambolt, essa visão de que, para você compreender um local, você tem que compreender todos os seus aspectos, né, o clima, a geografia, a topografia, a vegetação, os animais, né, então você não pode, a população, né, o grau de civilização, você não pode compartimentar essas coisas, né, então sempre ia um pintor junto para registrar a expedição e os objetos naturais e a própria paisagem. Então, não é novidade, quer dizer, a novidade incorporada aqui é a de se levar um fotógrafo, né, utilizando essa ferramenta, poderosa ferramenta tecnológica na época, né, na década de 1870. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar sobre o que que, para a gente tentar imaginar, o que que era levar esse equipamento fotográfico numa expedição na década de 1870, né, inclusive pensando nas expedições, por exemplo, astronômicas, né, que já acontecem também nesse momento. Então, por exemplo, em 1858, né, teve uma expedição astronômica aqui no Brasil, que é uma das primeiras expedições formadas essencialmente por brasileiros, né, para observar o eclipse total do Sol em Paranaguá. E o Liel participa, né, ele leva equipamento fotográfico, ele afirma que ele fez fotografias do Sol, mas, na verdade, a gente nunca, já pesquisou, mas nunca localizou esses negativos. na época, ainda era com, na verdade, era uma inovação utilizando já as placas secas, né, mas, de qualquer maneira, eram placas de vidro que tinham que ser levadas junto com as substâncias químicas reveladoras, enfim, toda essa... E quando eram as placas úmidas, todas as... várias outras substâncias químicas, então, eram, fora os equipamentos, né, o próprio equipamento fotográfico, tripé, enfim, equipamentos frágeis, era isso tudo que, era preciso levar a campo para fazer esses registros que a gente olha hoje e acha tão naturais, né, enfim, tão fáceis, né. Então, eu acho que é interessante a gente imaginar isso e o Ferreira, ele fotografa, ele registra isto também, né, frequentemente ele registra os equipamentos e o transporte dos equipamentos em carros de boi, enfim, como se... mostrando o desafio que a ciência tinha que enfrentar aqui, particularmente, aqui nos trópicos. é, então, ele... essa comissão, ela vai de 1875 até 77, é, o objetivo, era um objetivo muito pragmático e não seria diferente para ter, não poderia ter sido diferente para ter apoio do governo, né, porque é o governo do imperador que financia, é, mas o Charles Frederick Hart, né, ele tinha ambições maiores. Então, por isso que a gente vê fotografias de índios, etc., né, porque, embora o compromisso com o governo fosse de fazer um levantamento geológico e mineralógico do território, com o objetivo muito claro de detectar, né, as riquezas minerais do país, onde é que se poderia incrementar a produção mineral, a exploração mineral, é, e também terrenos próprios para a agricultura, né, para expandir a agricultura, é, tanto do café quanto de outros produtos é, por todo o território nacional, que é gigantesco, mas o Charles Frederick Hart tinha outros objetivos. Então, ele tinha, ele teve uma passagem muito rápida pelo Museu Nacional, então, ele também teve, se preocupou em fazer um trabalho, por exemplo, em paleontologia, né, registrando corais, registrando fósseis e, sobretudo, registrando, é, fazendo registrar, né, os índios botocudo. E é o Marco Ferreira quem vai fazer isso, essa bela fotografia aqui, né, do coral, ele tem as fotografias ali dos índios botocudo, que foram expostas, em várias exposições, né, universais, e, em particular, pela exposição antropológica de 1882, eu vou falar mais um pouquinho dela. Estou indo muito rápido? Não, não. Eu queria, só pegando essa foto aqui do coral, né, eu queria chamar a atenção para a resolução dela, né, que é fantástica, fantástica, com mil, né, com os detalhes, né, parece uma renda. E, para fazer esse comentário, né, é, um outro parêntese aqui. A fotografia científica, né, quer dizer, a incorporação da fotografia da ciência, né, ela não foi uma coisa automática, como nada é, não foi um desenvolvimento automático e muito menos linear, como quase nada acontece no campo científico, né. Havia muita resistência por parte dos cientistas em utilizar, houve, em diferentes campos, em utilizar a fotografia. Não era dado, assim como houve resistência por parte de pintores, porque a fotografia competia, num certo sentido, com a pintura no registro de paisagens, embora, na verdade, não competisse, porque são duas linguagens completamente diferentes, né. Mas, na ciência, há vários, o exemplo mais flagrante disso, no caso da astronomia, foi por ocasião da passagem de Vênus, né. Teve duas, isso é um fenômeno astronômico, teve duas passagens de Vênus no século XIX, no final do século XIX, em 1874 e em 1882. Na primeira, né, em 74, os cientistas, os astrônomos, ficaram empolgados em utilizar a fotografia para registrar esse fenômeno, como o Lietti é ficado para registrar o eclipse em 1858, quer dizer, né, a questão da sensibilidade à luz que a fotografia permite e que o olho humano, às vezes, não tem, né. Então, eles ficaram empolgados e os resultados foram pífios dos registros para os objetivos que os astrônomos queriam. Em 1882, foi determinado aos astrônomos, teve um congresso internacional em 1881 em Paris e foi proibido o uso da fotografia. isso num espaço de oito anos, né, de diferença. Foi proibido porque os resultados foram tão pífios e aí se fez toda uma determinação e tem várias explicações para isso, né. Uma inerente ao próprio fenômeno, né, e outro pela própria diversidade das técnicas e dos processos empregados. Então, em 1874, ainda existia da Guerreótipo, alguns usaram da Guerreótipo, outros usaram as placas úmidas, outros usaram as placas secas. Os instrumentos tinham montagem equatorial, tinha montagem horizontal, cada um usava o seu instrumento, então era impossível ter, né, ter fotografias que pudessem ser comparadas, né, então, mas tem outras explicações que, se vocês quiserem, depois a gente pode voltar. Então, em 1882, só os norte-americanos que tiraram, obtiveram fotografias da passagem de Vênus porque eles não obedeceram lá as determinações do comitê europeu, né. Só sublinhar aqui que em 1882, o Brasil organizou expedições astronômicas para observar esse fenômeno. Uma delas foi para a Patagônia, foi liderada pelo Luiz Cruz, que era o diretor do observatório, e ele tira, ele não tira fotografia do passagem de Vênus, mas ele tira várias fotografias da expedição em si, do navio, da Patagônia, das geleiras, e depois isso é transformado num álbum que é doado à Imperatriz. Isso era uma prática na época, né, produzir esses lindos álbuns fotográficos que depois eram doados ao Imperador, ou à Imperatriz. E o Ferreis, ele se encarrega de divulgar o álbum, ele produz uma montagem fotográfica que encabeça o álbum sobre a outra expedição que foi das Antilhas, e foi liderada pelo Barão de Tefé. Então, também resulta num álbum com belas fotografias, e a fotografia de abertura é uma montagem com fotos dos componentes da expedição e é... É do Ferreira. É, eu acho que o álbum todo, ele produziu em laboratório, editor, quer dizer, ele não fotografou, não acompanhou a expedição, mas faz a produção do álbum. Que era um lado importante também. A expedição americana de 1882 produziu resultados agora, se for desobedecer, a pessoa não entendia que eles produziram resultados satisfais. Não, não, eles só fotografaram o fenômeno, mas, porque, na verdade, era para medir as placas, e isso eles não fizeram. Não, na verdade, não. em 1887, em compensação, é o grande evento que marca, digamos assim, a aceitação pelos astrônomos, estou falando da astronomia, da fotografia como uma técnica. e até hoje, até a década de 60, para vocês terem uma ideia, mais até, até a década de 70, a astronomia ainda se valia de placas de vidros, negativas de vidro, para fazer uma parte importante das suas pesquisas. nem de agora. 1900. Só foi substituído pela fotografia digital, porque as placas de vidro é que são estáveis, para se poder fazer as observações, mais do que o papel, do que o acetato. me permite fazer um comentário? Não, 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 é uma questão um pouco da técnica só, para comentar essa condição de que, em 82, a astronomia, baseada nas experiências anteriores da década de 1870, resolve, naquele momento, não utilizar fotografia, e depois, em 87, incorpora e aí faz o projeto que é o projeto Carta do Céu. Talvez antes de você falar, eu só queria fazer um comentário sobre o que acontece nesse período no campo da fotografia, que a Cristina também falaria, mas a questão da introdução das emulsões de gelatina. Então, portanto, o que vai acontecer é que o colódio, que é a prática anterior, a primeira prática de uso do vidro é feita com o colódio, que é uma substância transparente, onde você consegue, sobre o vidro, fixar uma substância fotossensível, mas a manipulação, a produção, ela exige tudo aquilo que a Cristina mencionava, que você estivesse ao lado da câmera na preparação da chapa no momento da fotografia, na revelação imediatamente posterior, no colódio úmido, enfim. A gelatina, ela vai ser introduzida a partir da década de 70, no final, mas nos anos 80 ela passa a ser uma nova possibilidade no campo da fotografia e é o uso da gelatina de origem animal na preparação de emulsões que podem ser fabricadas anteriormente, podem ser fornecidas como produtos que não precisam ser processados, são imediatamente disponíveis para serem colocados nas câmaras, tem uma sensibilidade à luz maior, mas mais do que tudo, é um momento em que esse processo que se industrializa um pouco, ele vem acompanhado de exatamente aquilo que é o início da ciência fotográfica, talvez em termos da sensitometria, quer dizer, dos estudos, particularmente dois pesquisadores, Hutter e Drifield, que vão fazer os primeiros estudos sensitométricos, que são aqueles estudos que correlacionam luz e resultado em determinadas chapas fotográficas e que, portanto, caracterizam aquelas emulsões, caracterizam a resposta dessas emulsões a determinados comprimentos de onda, intensidade de luz e passam a ter uma repetibilidade e passam a poder ser fabricados através do emprego da gelatina de forma consistente e padronizada. E isso vai se desenvolver no começo da década de 80 e permite que em 87 você tenha confiança no produto padronizado fotográfico, que já foi e passou agora a ser analisado dentro de um procedimento que é um pouco do início da ciência fotográfica, propriamente, da sensitometria, que aí vai permitir repetibilidade, escalas de cinzas, medidas de densidades que confirmam um resultado ali previsto para aquela determinada chapa, em termos de sensibilidade à luz e aí dá confiança não só às medidas físicas, mas também, inclusive, à espectrofotometria. Enfim, era só para fazer esse apanhado desse avanço tecnológico e que é um amadurecimento nesse sentido, mas só ocorre também porque no sentido de que as aplicações de fotografia científica estão cada vez mais requeridas, mais requeridas, de certo modo, talvez eu imagine que o 82 seja uma certa frustração, é quase que uma tentativa de não perder uma oportunidade usando métodos, se perdendo em métodos novos e deixando de lado os tradicionais, eu fico imaginando, deve ter sido uma decisão que me parece um pouco difícil porque eu fico tentando entender, é como se você tivesse uma nova tecnologia nesse momento, mas não houvesse segurança suficiente, mas ao mesmo tempo o progresso em paralelo vinha acontecendo, tanto é que num prazo curto. Não, era só fazer esse comentário de... Não, mas no momento assim, não se sabia exatamente que você ia conseguir na fotografia transformar assim cientificamente. O resultado, eu diria que era mais qualitativo, você não conseguia precisar um resultado de densidade, você não tinha capacidade de estudar previamente o desempenho de sensibilidade à luz, como depois na gelatina você passou a conseguir, então você tinha um nível de imprevisibilidade maior e de resultados, quer dizer, até mesmo de processamento, quer dizer, de performance, de craft, de fazeres diferentes, que poderiam induzir a resultados ainda que fotográficos, mas para o nível de exigência de informações da ciência, eles são quantitativos na maior parte das vezes, quer dizer, o resultado qualitativo que num olhar mais genérico parece bom, na verdade, para efeito de medidas, consistência, ele... Mas com a gelatina na segunda metade da década de 80 você vai conseguir... Bom, e aí eu acho que a própria Carta do Céu é um grande projeto. Isso já aqui no Brasil também. Também, também. Na verdade, para esse projeto, só para endossar o que ele falou, as placas já vêm prontas de Paris, então é o observatório, quer dizer, lá de Paris que se produz as placas que já são produzidas em escala industrial, pré-fabricadas, que vêm para os observatórios todos que vão participar desse projeto, espalhados no mundo. As placas são justamente para garantir a uniformidade dos resultados. quando antes era tudo manufaturado, por assim dizer, localmente. Então, era impossível essa padronização. Agora, eu falei aqui dessa frustração da passagem de Vênus, mas, assim, depende dos objetivos da fotografia astronômica. Então, para determinação de posições de estrelas, era mais complicado, que é exatamente o caso do Carta do Céu, era o caso da passagem de Vênus, você tem o disco do Sol e aquela bolinha preta que é Vênus e o que eles queriam saber, exatamente o instante de contato. Para outros objetivos, por exemplo, para a astrofísica, que o objetivo era pegar uma fotografia, digamos, do espectro do Sol, com o arco-íris mais estendido e com as raias dos gases, a fotografia caiu como... Aliás, a astrofísica só funciona com a fotografia, porque você não vai fazer esse tipo de medição ali, no instantâneo. Então, só funciona com a fotografia, não é uma observação de uma estrela que você fica esperando, olhando pelo telescópio ela passar. A astrofísica só funciona com a fotografia. E a astronomia foi dominada pela astrofísica. Então, por isso que eu falei, até a década de 1970, a fotografia e a astronomia estão identificadas e é a fotografia em placas de vidro. Depois é que se passa a usar o computador e a fotografia digital que permite uma resolução muito maior. Só para pegar esse gancho da resolução, essa eu acho que é uma... Eu não, os historiadores, acham que é um fator primordial para a aceitação pelos cientistas da fotografia. Não que todos não tenham experimentado essa tecnologia, não que muitos não tenham ficado deslumbrados com as possibilidades, a começar pelo próprio Aragô, que fala... A fala dele é bonita, ele fala a gente não tem ideia do que pode abrir, de que portas a fotografia pode abrir para a ciência. Não também que os cientistas com as suas experiências tenham contribuído para vários avanços na fotografia, inclusive astrônomos. Mas o essencial para a aceitação é o fato de que a fotografia era visto como... Era identificada com uma objetividade, com um critério de objetividade que se perseguia, que a ciência no século XIX perseguia. Então, ao contrário da ilustração, onde tem a mão do homem, na fotografia seria o registro sem intermediação humana. e isso por si só garantia... Essa era a crença, como se a fotografia fosse a realidade, ela espelhasse a realidade sem a interferência da subjetividade humana de qualquer tipo. Mas se for como se teve uma resistência. Sim, mas... Me parecia exatamente essa identificação. Isso aqui é científico, isso aqui não é artístico. Exatamente, mas essa visão de que, à medida em que os processos, as técnicas fotográficas vão se aprimorando, que a intervenção humana aparentemente vai diminuindo, a percepção de que a intervenção humana vai diminuindo, os cientistas vão acatando essa ferramenta. Isso varia conforme a ciência. Por exemplo, na botânica, a mão do ilustrador é fundamental para destacar aspectos, ampliar alguns detalhes ou jogar luz em alguns pontos que a fotografia não conseguia fazer. Então, depende... Diferenciar uma espécie da outra, tornar mais linda... Isso, os órgãos sexuais da planta, isolar. Então, o ilustrador, uma profissão que tem até hoje, o ilustrador não é substituído pela fotografia, então depende da ciência. Mas, no caso, por exemplo, da astronomia, essa crença de que a fotografia tirava, era muito mais objetiva do que a reprodução, pela ilustração, pela mão do homem, foi muito forte e foi fundamental para a aceitação e a incorporação da fotografia. que a gente percebe a equivalência de cerca do tempo em termos de risco de asa, de todas asas que a fotografia tinha. de mais de mais. Eu deveria saber esse número, mas eu vou responder da seguinte maneira. Falando do Ferrez, o Ferrez foi sempre um adepto das inovações tecnológicas e as emoções de gelatina foram para ele algo muito significativo, muito importante. Importante, inclusive, como atividade profissional e atividade também e possibilidade de serviços. Então, ele compreende claramente a revolução da gelatina em termos principalmente de sensibilidade à luz, das possibilidades, e ele usa o termo instantâneo, ele faz uma exposição no Rio de Janeiro de instantâneos. Mas talvez para entender o que significa instantâneo para o Ferreira naquele momento, que a gente tem de associar o momento decisivo do Bresson ao termo instantâneo, o Ferreira, ele apresenta na Sociedade Francesa de Fotografia, em 1886, um equipamento fotográfico para fazer os registros das embarcações. Ele, como fotógrafo da Marinha, ele faz o registro dos navios. Então, ele pega uma câmera fotográfica que produz negativos como esses, 24 por 30 centímetros, uma câmera de formato um pouco menor do que essa que está exposta, coloca uma outra câmera menor de fole sobre essa câmera, articula os dois sistemas de fole e de focalização. Numa câmera em tripé tradicional como essa que está ali, você, com a câmera em tripé, você coloca e faz o foco, define o seu enquadramento, aí você, com um negativo num chassis, coloca esse chassis no percurso da projeção da imagem, ou seja, na frente do vidro despolido. A partir do momento que você colocou o chassis com o vidro aqui, você já não está mais vendo através da câmera. Portanto, se é uma cena estática, uma cena que não tem movimento, você está vendo ao lado da câmera, compreendendo, você já viu, já enquadrou, aí você abre esse chassis aqui para permitir com que o vidro com emulsão fique pronto para receber a exposição e você dispara a câmera. Se tem um obturador ou abre a lente, fecha a lente, dependendo do tempo de exposição. Então, o Ferreira, em meados de 86, ele faz essa câmera e apresenta na sociedade francesa, mas essa câmera, ela tem a vantagem de permitir com que ele fique num barquinho, o barco que ele está fotografando está lá do outro lado, e está todo mundo assim, o barquinho dele vai para lá, o outro barco vai para lá, um dia calmo, mas ele tem que fotografar aquilo e, de preferência, produzir uma imagem com um horizonte nivelado, etc. Então, ver este movimento através da câmera que está funcionando como visor, tendo já o negativo aqui dentro aberto e tendo um disparador de tempos curtos, usando uma emulsão de gelatina de maior sensibilidade à luz, permite que ele fique lá no barquinho olhando e faz um disparo de fração de segundo, que eu teria que traduzir em ISO, etc., mas já são tempos de exposição inferiores a um segundo, fração de segundo, que você consegue com as emulsões de gelatina. Você já até conseguia isso com colódio também, enfim, mas não na mesma escala e não com a mesma repetibilidade. E isso é uma inovação que ele faz baseada menos... ele produz uma câmera rolei-flex no tripé, que é uma rolei, a rolei no sentido que você tem uma lente que você vê e a outra lente que produz a imagem. Enfim, é uma câmera conclusora, é uma câmera portátil do século XX, só que ainda no tripé, porque o grande problema naquele momento é que os papéis continuam sendo ainda os papéis mais tradicionais, que não têm sensibilidade à luz. Portanto, você faz o negativo grande, porque tudo isso é por contato, não é ampliado. Então, cada imagem que você está vendo nessa exposição aqui não é ampliada, é por contato. Então, se ela é uma imagem grande, o negativo é grande. Se ela é uma imagem pequena, o negativo é pequeno. Portanto, o equipamento é grande, ou é pequeno, de acordo... Então, a produção de cópias por contato, ela só ocorre porque os papéis fotográficos são feitos com procedimentos que ainda requerem um tempo muito longo de exposição à luz, como o papel abominado, onde não há revelador, é a própria ação da exposição à luz que forma a imagem. Então, é uma ação não química, é uma ação física sobre a prata. Mas, enfim, você tem isso. Mas a mesma gelatina depois vai permitir que papéis fotográficos sejam também fabricados. E é exatamente essa alta sensibilidade da gelatina, que permite tempos curtos de exposição, e papéis fotográficos de gelatina, que permitem uma projeção de luz artificial no laboratório, que vai fazer a revolução para o pequeno formato do início do século XX. A câmera laica da década de XX é uma câmera que está pensada para usar filmes de gelatina de pequeno formato e ampliadores que projetam de volta. Então, você pode... Aí não precisa mais de tripé, porque é tudo fração de segundo. E é pequenininho, não tem importância, porque o papel de gelatina permite que use uma luz artificial, projete e consiga ter uma cópia maior do que essa. Então, essa relação vai ser fruto da gelatina. E o Ferrez fez esse equipamento por causa da gelatina. E ele fez uma exposição de imagens que ele chamou de instantâneas, que eram imagens de navio, imagens de uma pessoa andando a cavalo, algumas imagens que não têm um sentido bressoniano, de momento decisivo, mas na lógica do que tem anteriormente, tem indicações que, para hoje, às vezes, a gente acha muito estático, o que ele estava chamando de instantâneo. Ele percebeu na gelatina também a possibilidade de sair da camisa de força, do contato que o processo anterior do colóide da albumina pediam. Ele percebeu tudo isso. E é por causa disso que ele vai perceber o cinema, que ele vai perceber o mercado amador, as câmeras, vai perceber todas essas questões. Mas isso é tudo, vem muito desse momento da década de 80. Então, assim, cai muito a sensibilidade, abre esse caminho. Os números exatos agora, em termos de ISO, eu não me lembro, assim, mas eu depois te mando esse dado. Eu queria só destacar duas coisas que eu acho interessantes. Bom, uma é que, nas fotografias dos Botocudo, que eu falei, essas fotografias vão ser expostas, assim como o Botocudo, dois índios que vieram fisicamente, na exposição antropológica de 1882. E aqui, mais um parênteses aqui, a fotografia, inclusive a fotografia do Ferreis, vai estar presente em várias exposições, seja exposições temáticas, feito essa antropológica, a exposição de Minas, para onde ele leva as fotografias dele das Minas, com o Paul Ferrand, seja nas exposições nacionais, que, em geral, eram preparatórias das exposições universais. Então, ele já estava presente na exposição universal de 73, de Viena, com aquela fotografia que eu falei, do instrumento do observatório, na exposição de Paris, de 78, na exposição de Paris, de 89... Não, em 76, em Filadélfia. Em Filadélfia. Com o material da Comissão Geológica. Depois, em St. Louis, em Chicago, várias, todas as exposições. E ele faz frequentes viagens à França, inclusive, para participar dessas exposições, para participar de encontros da sociedade francesa, de fotografia, para comprar materiais, para se atualizar com os novos avanços. Ele está sempre indo e voltando para... Então, ele leva um espírito inquieto, antenado com as inovações e inquieto. Então, as fotografias, elas têm... Na verdade, não são retratos de índios. Elas têm um caráter científico. Esses índios estão ali para fins antropométricos, para se estudar o caráter dessas pessoas como identificados em um único índio, que é chamado Botocudo, que, na verdade, é uma denominação genérica, porque abrange várias outras tribos, várias tribos indígenas, não tupis, naquela região, uma das regiões no sul da Bahia, ali, norte do Espírito Santo, que o Ferreis percorreu. E essa era a visão da antropologia na época. Era uma antropologia física. Era você compreender o caráter de uma população, de populações, enfim, estereotipadas, evidentemente, através das evidências físicas. Uma coisa extremamente preconceituosa. Mas, enfim, que era a visão científica na época. E outra coisa que eu acho interessante chamar a atenção, nas fotografias dessa comissão, feitas pelo Ferreis, é que elas abrangem, a gente normalmente identifica o Ferreis com o Rio de Janeiro, e, particularmente, com as obras de construção da Avenida Rio Branco. E aqui a gente vê que ele percorreu, tem, inclusive, o mapinha aí na exposição, ele percorreu todo o território brasileiro. Ele foi ao Pará, foi ao sul do Brasil, foi a Paranaguá para fotografar, foi a Uruguaiana, lá no extremo sul, enfim, foi a Bahia, foi a Minas Gerais, São Paulo, e fotografou. Ele percorreu o território brasileiro e fotografou. Não exatamente humano, porque essa discussão, se o índio era humano ou não, se ele tinha alma ou não, é uma discussão que teve no século XVI. A questão era a raça. O conceito científico-chave, no final do século XIX, era a raça. A raça desses índios, que eram vistos, numa perspectiva evolucionista do desenvolvimento da humanidade, como uma raça inferior, inferior à raça branca, assim como os negros. Essa era a visão que se tinha, era a caracterização como raça. E com as suas degradações, obrigada. Com as suas gradações, ou degradações, também funciona. Depende de onde você está olhando. Uma coisa interessante também, já não focada aqui na comissão. Bom, então as fotografias da comissão geológica são fotografias de pedras, e é interessante, de pedras, de corais, de índios, de paisagens, de todo o território. Depois disso, a gente tem as fotografias das obras, já estou terminando, das obras de modernização do país, que é um processo que está sendo vivido. Tanto, como eu já falei, da construção das estradas de ferro, das obras de abastecimento urbano. A própria reforma urbana do Rio de Janeiro, durante a prefeitura do Pereira Passos, também é retratada. O Ferreira Passos não vai fotografar o eclipse, isso é um desafio para os fotógrafos brasileiros, mas ele está lá, está ajudando a montar os equipamentos, enfim. Ele convive com o Ferreira Passos, o Morizzi, na obtenção dos raios-x. E as fotografias do Morizzi, na expedição para a determinação do Planalto Central, no terreno, no Planalto Central, onde vai ser construída, onde seria construída a nova capital do Brasil, que depois só vai ser construída em 1960, essa expedição é de 1892, e o Morizzi fez uma série, ele era astrônomo, mas ele também era fotógrafo, ele fez uma série de fotografias e, se a gente coloca, elas têm uma mesma linguagem, tanto nas fotografias das formações rochosas, quanto as fotografias das paisagens, tem uma linguagem muito próxima, muito influenciada à fotografia do Ferreira. A fotografia de paisagem e de natureza, ela construiu um imaginário também, e eu acho que essas questões ligadas aos parques nacionais, a questão do progresso e da natureza, enfim. No caso do oeste americano, é muito forte, com os trabalhos do Carlton Watkins e outros, em relação ao Yosemite e a outros parques, mais o Yellowstone e tal. Mas, ao mesmo tempo, está no contexto das cervejas americanas, dos levantamentos geológicos, também com a fotografia de paisagem no sentido geológico, geográfico, enfim, de terreno, território, que é um pouco o contexto também do que ele faz aqui, principalmente na região do São Francisco. E é interessante, talvez, você mencionando isso, é que na primeira sala, as últimas fotografias são as fotografias das agulhas negras. E, se você observar no mapa aqui, em junho de 1875, eles fazem uma expedição, primeiro ao sul de Minas Gerais e depois fazem as agulhas negras também. A gente fez uma atribuição aqui, assim, que era uma atribuição que, no fundo, é só uma especulação, mas as fotografias das agulhas negras são atribuídas ao Henschel, e ali está a Henschel e o Omar Ferreira. Elas estão finalizadas num padrão que o Ferreira usou muito, é o que mais usa esse padrão de montagem. Essa série tem uma legenda que é muito específica, tem um certo sentido geológico, ponto mais elevado do império, Tomara, e essa série de Itatia, eu acredito que seja a série de junho de 1875 ligada à Comissão Geológica. Não há nenhuma informação atribuída ao Henschel e essa série não tem que eu conheça nenhum outro contexto documentado sobre ela. Então, aqui no campo um pouco das atribuições, eu diria que é muito provável que essa série de Itatiaia seja ligada a essas primeiras incursões que são feitas em 1875 à Itatiaia. Mas só para lembrar que Itatiaia vai ser o primeiro parque nacional nosso também, né? Em 1937. Então, de qualquer maneira, essas fotografias aqui de 1975 já são um pouco um exemplo paralelo um pouco do que você poderia imaginar do que são as fotografias do Carlton Watkins, por exemplo, em Yellowstone, enfim, que vão depois no leste americano ter um atrativo muito grande para a própria imigração e ocupação do Meio Oeste, mas vão também ser instrumentais para a criação dos parques lá, como você está falando. Muito bem, a gente podia ficar muito tempo, né? Nossa, tem muita coisa para falar. Mas, no último... Só para complementar o que você falou, mas a objetividade, quer dizer, no caso da astronomia, está ligada à eliminação da intervenção da subjetividade no sentido do indivíduo, né? Então, eu estou pensando aqui no projeto Carta do Céu, né? O modelo é o modelo da fábrica. Não é um indivíduo que vai fotografar, tirar uma fotografia e, a partir daquela fotografia, vai fazer as medições, né? As determinações, justamente para eliminar a subjetividade no sentido do pessoal, do individual, eram séries de fotografias do mesmo pedaço do céu, as placas já vinham, já vinham previamente demarcadas, né? A intenção, a crença é essa, é que o indivíduo, né? Nesse sentido, ele... A interferência dele, a atuação dele, prejudica a verdade, a palavra-chave seria essa, a verdade científica, né? Então, não vai ser nunca um indivíduo, né? Não é à toa que a fotografia é vista como símbolo. Ela está presente desde a primeira exposição universal, né? Que é o elogio da máquina, né? Do processo industrial, enfim. A fotografia é o símbolo da industrialização, né? Ela retrata isso, né? E o Ferreira está aí nesse momento. Não, eu queria só agradecer, enfim, não falei tudo o que eu gostaria, né? Mas é impossível, né? É uma obra riquíssima, é um período riquíssimo. Agradeço muito a todos que ficaram conosco. Mas isso faz com que a gente... Sacrifício pela ciência. Muito obrigado a todos, tá? Obrigada mesmo. Obrigado por ter. Obrigado.